Relacionamentos polimórficos dessa vez com o Man2Man, ou seja, de muitos para muitos. Eu vou trazer um cenário real que é bem útil aqui. Por exemplo, a gente tem ali nesse nosso sisteminha aqui, a tabela de usuários, nós temos também a nossa tabela de cursos, de aulas, módulos, enfim. Então o que eu posso fazer? A gente pode criar uma tabela de tags, e essa tabela de tags a gente pode fazer um lançamento de Man2Man com qualquer outra tabela. No caso, como a gente viu lá no nosso lançamento de Man2Man, o que eu preciso fazer? Basicamente, eu preciso de uma tabela pivô, onde eu pego a id de uma tabela com a id de outra tabela e relaciono os dois a partir dessa tabela pivô. Nesse caso aqui, eu utilizo um relacionamento polimórfico, a gente vai criar exatamente esse mesmo conceito, porém de forma mais abstrata. Ou seja, eu não vou ter exatamente um FK nessa tabela, não vai ter um relacionamento específico com uma tabela específica. Vai ter justamente aquele mesmo conseguinte 1 nas últimas aulas, onde ele faz ali um relacionamento mais genérico. Você não tem exatamente um tipo definido. Então é isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, criar o nosso model de tag, que no caso pode ser tag, pode ser qualquer coisa, mas tag faz bastante sentido. E também nosso arquivo de migration. Beleza, tá criando aqui. Vou vim aqui no nosso arquivo de migration. E vou definir a estrutura dessa tabela. Você nessa tabela de tag, o que vai ter? Basicamente eu vou colocar aqui o nome da tag e uma cor. Só isso, bem simples. Essa tag, por exemplo, você pode ter alguns labels, por exemplo, cursos, você pode ter Larvel 8, PHP 8, PHP 7, então para especificar ali, coisas do tipo. Para o usuário, por exemplo, você pode utilizar a mesma tag para falar que as habilidades desse usuário é com Larvel 8 ou com PHP 8. Enfim, o céu é que é o limite para você trabalhar. A ideia sempre é que você tem aquele estilo de insight aqui, quando você vê um conteúdo desse, e aplica no teu dia a dia. Basicamente é isso. Então a nossa tabela que vai armazenar as tags, ela é bem simples. Exatamente a cor, o nome da tag e uma cor. E aqui eu vou criar também uma outra tabela, vai ser justamente a tabela que vai fazer essa amarração. Ou seja, vai relacionar aqui a tag com qualquer outra tabela. E o nome dessa tabela vai ser justamente tagables, então tagables, dessa forma aqui. Eu vou deixar aqui o id para essa tabela. Poderia tirar também, não tem problema, com um e o timestamps, para dizer quando foi relacionado. O que mais que eu vou ter aqui, então? Aqui a gente faz o nosso morph. No caso aqui, em específico, por mais que a gente tenha um relacionamento dinâmico, eu vou estar sempre relacionando com o nosso cara daqui, que é justamente esse tags. Porque se eu não fosse relacionar com tags, eu podia criar um arquivo de migration separado para ficar bem organizadinho. Mas como ele faz referência justamente com esse cara daqui, não tem nenhum problema ficar no mesmo arquivo de migration. Não é uma prática de forma alguma. Muito pelo contrário, fica até bem organizado aqui. Então, temos aqui o nosso relacionamento morph, mas ele sempre vai estar relacionado com esse cara daqui. Então, eu vou criar aqui a FK nessa tabela. Veja, uma FK, ela seja uma... Porém que ela é fixa, com a nossa tabela de tags, mas a outra, ela é dinâmica. A outra não é uma FK, ela é uma abstração de uma FK. Então, aqui eu pego o nome da nossa tabela no singular. Underscore ID. Feito. Então, a estrutura dessa tabela está pronta. Aqui eu tenho que dropar ela também. Ela tem que ser antes da tabela de tags. Então, pego a nossa tabela de tagables. Confira que você não esquece nada. Já vou criar aqui a nossa tabela para não esquecer. Pegou o valor do nosso modo de tag. Define aqui o nosso filo com as colunas que tem lá, que podem ser preenchidas. E agora, o que a gente tem aqui também? Eu vou criar o nosso relacionamento para relacionar as outras tabelas com essa daqui. Nosso relacionamento genérico. Aqui entra uma dinâmica um pouquinho diferente até então, porque, por exemplo, tem então gente com um relacionamento genérico, mas aqui continua sendo um relacionamento genérico, mas eu preciso ter uma especificação um pouco maior. Onde eu mudo aqui alguns conceitos agora. Então, por exemplo, toda vez que eu for relacionar alguma coisa com tags aqui, eu preciso vir aqui e criar esse relacionamento. Por exemplo, relacionar usuários. Então, eu vou vir aqui no nosso users. Sempre no plural. Já que é um relacionamento de muitos para muitos. Então, para retornar, por exemplo, uma tag específica, retornar a todos os usuários dela, então eu vou utilizar este relacionamento aqui. A gente tem aqui um muitos para muitos inverso. E aqui eu faço um return. Morpher by men. Deixa eu ver se ele me ajuda a completar aqui. Aqui. By men. Justamente a escada aqui. Você pode dar um control aqui para abrir a documentação, ver quais são os parâmetros obrigatórios. Então, veja que eu tenho esses dois aqui obrigatórios. Que é justamente o modo que eu vou relacionar e o nome que a gente utilizou no relacionamento. Então, aqui o primeiro parado é o model. Como eu vou usar, então eu passo o user aqui. E o segundo é o relacionamento que a gente definiu aqui no model, que é justamente o nosso tag ego. Então, vou relacionar com o user e também com o cursos. Aqui eu mudo simplesmente o nome do model. Perfeito. Agora eu vou lá nos nossos models, que é justamente o nosso user, para retornar todas as tags do usuário. Vamos vir aqui em criar um novo relacionamento. Relacionamento de muitos para muitos. Lembre, lembre de colocar o nome no plural. Bem importante. E aqui o relacionamento é o morph to man. To man. Justamente esse cara daqui. Então, veja, eu tenho que passar aqui o nome do model. Aqui no caso é tag. E o nome do relacionamento. Que é justamente esse cara daqui. Tag ego. Tá pronto. E agora eu passo em todos os models que eu vou utilizar nesse meu relacionamento. No caso, o user. E curse. E duplicar aqui. Então, que eu consegui operar todas as tags do curso. Perfeito. Agora, para validar então, deixa eu fechar todos aqui. Abrir nossa rota. Já tem nossa rota aqui, man to man polymorphs. E eu vou testar então. Vou pegar aqui um usuário. Deixa eu copiar um outro código aqui de algum lugar. User first. E para retornar as tags desse usuário. User tags. Lembrando que, no caso aqui, eu vou retornar todas as tags do usuário. Mas podia ser, por exemplo, todas as tags. No caso, a gente viu lá. Que já está aplicado ao nosso curso também. Então, todas as tags do curso. Então, o que eu estou fazendo aqui para um serve para todos. Vamos ver aqui se tem algum extra. Tudo certo. Vê se retornar uma collection vazia. Porque eu não tenho nenhuma tag ainda vinculada para esse usuário. E agora, então, eu vou criar uma tag. Simplesmente, para a gente ter algo para trabalhar aqui. No caso aqui, eu estou criando três tags. Só para a gente ter algo aqui para trabalhar depois. Não muda nada a nossa lógica. E agora, o que eu vou fazer? Já tenho três tags. Vou vincular a tag 1. Que é a tag que a gente acabou de criar. Você pode conferir no botão mais claro que vem aqui também. Aqui, atualizo para ver a nova tabela que criou. Que é a nossa tabela de tags. E temos aqui as tags. Tem essas três tags. Perfeito. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vincular esse usuário aqui com uma tag 1. O relacionamento que a gente viu lá de menos de menos. Onde a gente vinculou os itens. Funciona da mesma forma. Não muda nada. Veja que ele me abstraiu aqui. O tipo de relacionamento. Aqui, eu nem sei qual tipo de relacionamento é implementado no modo. Eu sei que simplesmente vai funcionar. Simples assim. Então, eu pego o de user. O nome dela também lá, que é tags. Para adicionar uma nova tag ao usuário. Poder passar aqui um objeto da tag. Ou seja, eu faço um new tag. Aí eu pego a da tag pelo ID, enfim. Ou faço simplesmente a tag. E vou vincular esse usuário com a tag 1. Simples assim. Atualizo aqui para ver. Está aqui. Já retornou as tags do usuário. Ou seja, a tag 1. Esse usuário está vinculado com a tag 1. Vou vincular agora ele com a tag 2. Atualizo aqui. Agora vai ter duas tags. Perfeito. E eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui agora. Como eu disse. Para também curso. Então, eu vou pegar aqui o curso. Troco o nome dessa variável. Aqui eu pego nosso public course. Estou pegando o primeiro curso. Um curso qualquer. E estou adicionando ele a tag 2 para o curso que eu estou pegando aqui. Que é justamente o curso 1. Atualizo aqui para ver. Está aí. Então, veja que o curso 1 tem justamente a tag 2. Perfeito. Você pode conferir que é os dados da tag 2. Maravilha. Então, eu nem vou mostrar como remove. O remover é bem simples. Exatamente o que a gente já viu. Que é o detect. Enfim, bem fácil. E agora eu vou mostrar um ponto bem legal também. Por exemplo, agora eu quero... A gente já viu que eu consigo aqui pegar as tags de um curso. As tags do usuário. Vincular tags ao usuário. A gente sabe como remover utilizando o detect. Enfim. Então, deixa eu ver uma olhada. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu comentar isso daqui. Eu vou pegar uma tag específica. Eu vou retornar, por exemplo, todos os cursos que estão ligados a essa tag. Contém essa tag. Seria, por exemplo, um filtro. Então, vamos encontrar o KC aqui. Vou pegar uma tag. Pega o nosso model tag. Pegar o farce. Podia pegar através do find. Pegar a tag 1. Então, agora eu quero saber, por exemplo, os cursos que estão vinculados a essa tag. Lá no nosso model tag, a gente já fez esse relacionamento aqui. Então, vai pegar aqui os cursos, por exemplo. O curso, o curso, o usuário, enfim. Porque quais cursos tem a tag 1? Nenhum curso. Então, ele vai retornar aqui uma correction vazia. Com array vazio. Vamos ver. Está aqui. Mas eu sei que a tag 2, ela tem um curso vinculado a ela. Então, vai retornar aqui o curso que está vinculado a essa tag. Aqui tem que retornar um item. Veja, retornou justamente o curso. Então, isso aqui é um objeto, ou seja, um collection com array de cursos. Então, nós temos aqui o curso. Então, aqui você pode fazer um loop para mostrar todos os cursos que contém essa tag. Veja, você tem uma infinidade muito grande de possibilidades a partir de agora. Maravilha. Então, está aqui. Retornou exatamente o curso que contém a tag 2. Ok? E aqui, por exemplo, eu poderia retornar, fazer um, pegar essa tag de forma diferente. Poderia fazer um error para pegar a tag pelo nome, já que o nome é um valor único. Tanto faz. Então, pega cursos cuja tag seja o name, seja igual a tag... Beleza? E aqui eu faço um first. Esses conceitos aqui de Wares é tudo mais. Eu mostro com mais detalhes no curso de Lara Velocamente. Então, aqui eu estou retornando todos os cursos que estão atrelados a essa tag aqui. Vai dar na mesma. Vai trazer o mesmo resultado aqui. Está aí. Vou pegar todos os cursos que contém... Agora, se eu vou pegar a cursos não, vou pegar usuários. Para ver se desse relacionamento aqui também. Todos os vários que contém a tag 2. A gente sabe que tem um usuário. O usuário 1, ele está ligado com essa tag 2. Maravilha. E trouxe aqui também. Se eu pego a tag 3, não tem nem... Não, o usuário 2 também está vinculado a ela. Não, não tem nem usuário. Aliás, não tem nada vinculado a essa tag 3. Então, veja que a gente tem aqui esse nível de possibilidade. Então, eu consigo pegar um curso e mostrar as tags dele. Eu consigo pegar um curso e adicionar tags para ele. Eu consigo pegar um usuário e mostrar as tags dele. Eu consigo pegar um usuário, vincular ou remover tags dele. E eu consigo, a partir de uma tag, saber, por exemplo, quais são os usuários que contém aquela tag. Quais são os custos. E veja que a gente tem uma dinâmica aqui bem interessante. A partir do momento que eu quiser adicionar esse recurso de tag a qualquer outro recurso do meu sistema. Vai simplesmente vir aqui no nosso model de tag. E vincular com esse novo item. Por exemplo, vai adicionar tags nas aulas. Então, vem aqui, duplica esse cara daqui. Cria aqui um relacionamento para as aulas, por exemplo. E vai lá no nosso model de lesson, que é de aulas. E simplesmente repita o mesmo processo, onde retorna todas as tags daquela aula. Então, veja que você não muda nada em nível de banco de dados. E simplesmente aqui fica uma relação mais lógica. Onde você controla essa parte do teu sistema. A partir da relação de banco de dados. Então, espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Isso aqui é um ponto bem interessante. Vai ser muito útil, certamente, no seu sistema. E eu espero que você aproveite e explore ao máximo isso daqui também. Larva é realmente incrível. É isso aí. E até a próxima.